E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais E hoje no tutorial do Windows 10 Nós aprenderemos como fazer blocos de anotações no nosso Windows na área de trabalho E é o seguinte, tem uma função que tinha no Windows 7 Só que através dos GetGets Aí a questão é que não tem no Windows 10 GetGets Mas nem um Sponsor GetGets Enfim, mas só que tem uma opção oculta Onde você pode colocar tipo post-it na área de trabalho Exatamente, colocar um bloco de anotação colorida aqui na área de trabalho E como é que você faz isso? Pessoal, você vai vir bem aqui Vou tentar usar pra vocês verem Aqui embaixo da pesquisa E colocar o nome No caso aqui, o nome dele, né? Stick Eu escrevi errado Eu escrevi errado, é assim, ó Stick Notes Pronto Opa Pronto, eu fiquei vendo errado Aqui, ó E vai aparecer aqui o Stick Notes Então, eu vou clicar aí em cima Pronto Galera, assim, ele é um aplicativo muito leve que já vem com o seu Windows Se ele não vier, você vai poder baixar ele pelo Microsoft Store Mas olha só que legal Ele é parecido muito com o Google Keep Que é aquele bloco de anotação do Google Que é muito, também muito útil Então nesse caso aqui, ó Tá aqui um post-it praticamente no seu Windows 10 Você pode mudar o tamanho, obviamente Digamos aqui, ó É, sei lá Fazer compras Aí você pode muito bem Opa, eu escrevi errado Eu só escrevi errado, meu Deus Fazer compras Aí bem aqui eu vou colocar Enter Aí leite Enter Bolacha Enter Nutella Mas enfim Aí eu posso, é claro Clicar aqui nesses três pontinhos Que eu posso mudar a cor No caso, eu não quero roxo Eu quero verde Pronto, aqui verde Aí não, além disso eu posso colocar em configurações Aí aqui em configurações Eu posso habilitar algumas informações Pra poder ficar melhorzinho Mas não tem muita utilidade isso aqui, na verdade Então eu vou desativar isso aqui E é claro, você pode criar mais Então eu vou colocar aqui em mais Aí eu posso criar outro Aí outro vai ser outra cor Digamos, azul Aí isso aqui vai ser, sei lá É... Lembrar do encontro com fulaninho Eita Fulaninho Pronto Aí tá aí, galera E o bom É porque assim Ele é uma coisa muito útil Pra você colocar Pra você que é esquecido Você pode colocar aqui, ó E ficar lá de trabalho Olha que legal Meu Deus do céu Então tá aí Pessoal É uma coisa bem rápida Bem simples Mas eu acho que muito A gente não sabia disso aqui E agora sabe Então tá aí Fique com gostei aqui embaixo Se gostou desse vídeo E obviamente Se inscreva no canal Se não tiver inscrito também E Compartilhe com seus amigos Seus amigos que utilizam Windows 10 E não sabem usar isso aqui Não sabiam que isso aqui existia Compartilhe com eles Ajude o seu amigo Então tá aí Vejo você no próximo vídeo Até a próxima E Falou Se você gostou desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo Veja também outros vídeos Semelhantes a esse Aqui no cantinho direito da tela Acompanhe nas redes sociais E é claro Inscreva-se no canal Drak Tutoriais Vejo você na próxima Até mais Tchau 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 Tchau